Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Depois de um domingo de muita alegria do Grêmio ter vencido o Juventude por 3x2, está começando a se reabilitar, lógico que tem muita coisa para acontecer, tem muito campeonato ainda, porque o Grêmio precisa de mais 5 vitórias e um empate ou 6 vitórias para sair completamente da zona do rebaixamento se ficar livre da segunda divisão para o ano de 2022. Como eu venho falando, o Grêmio está disputando sim a Série B e tentando uma reabilitação para disputar a Série A em 2022. E aí eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês porque eu quero que vocês entendam por onde passou a vitória do Grêmio sobre o Juventude. É esse detalhe que às vezes o nosso emocional toma conta e a gente não percebe porque é que pode realmente ter dado uma guinada e ter mudado de vez o anímico, o ânimo e a possibilidade do Grêmio sair, justamente por conta de todos esses itens que eu vou citar agora. Então dá aquela moral para nós, dá o like, se inscreve e ative as notificações para poder ver mais vídeos, porque é o seguinte, depois de o Grêmio conseguir essa vitória praticamente heróica dentro da arena, porque ultimamente o Grêmio vem perdendo jogos que não se perderiam, o que aconteceu? E aí o primeiro motivo é o ânimo dos jogadores, com a empolgação que chegou o vice-presidente, o Denis Abraão, ele chegou agitando, colocando a pica na mesa e falando que tudo é com ele e que ele conhece os jogadores e que os jogadores já não conhecem ele, mas ele conhece cada um deles e que agora ia mudar tudo, que agora é vencer ou vencer, que não tem mais essa ideia de que ah, será que vai, será que não vai, se eu vou fazer, se eu não vou. Então ele realmente, além de ter passado essa empolgação, ele deu essa confiança para os jogadores. E aí vem o segundo item que tu pode trabalhar junto com o Wagner Mancini. O Wagner Mancini foi lá, conversou, meio que psicólogo, bateu um papo com cada um dos jogadores, explicou o que ele quer de cada um, o que cada um precisa fazer, determinou a estratégia para o jogo contra a juventude, que é o principal fator, a estratégia, ele desenhou para os jogadores como exatamente iria acontecer o jogo, o que ele queria que fizesse durante o jogo. Tanto é isso que na própria coletiva ele fala que o Grêmio tomou dois gols em situações em que ele explicou para os jogadores como que a juventude atuava e por onde a juventude atacava. E os gols ocorreram exatamente naquele momento. Foi erro de posicionamento dos jogadores. Ele tenta puxar os extremos para poder ajudar ou auxiliar o lateral para fazer a defesa, mas não deu certo. E curioso que os dois gols foram quando? Quando saiu o Kahneman. O Kahneman saiu do jogo e o Grêmio acabou tomando os dois gols. Olha só como é a referência central de posicionamento que tem o Kahneman para uma partida desse nível. Cara, mas é o Juventude, Léo? Como assim desse nível? Pois é, o Juventude também ganhou do Flamengo. O Juventude empatou com o Atlético. O Juventude vem fazendo uma campanha boa, mas nos últimos jogos acabou não acontecendo. E aí, contra o Grêmio, eles ainda conseguiram fazer dois gols, né? Mas o Grêmio conseguiu sobressair em cima do Juventude. Exatamente num trabalho feito do jogo. Pensando no jogo que o Wagner Mancini montou essa estratégia. E a outra que a gente tem que precisar colocar é a entrega dos jogadores. Foi fundamental. Eles aceitaram o processo da mudança do dirigente com o treinador. Eles entenderam que o treinador passou em algumas conversas, em alguns pontos de treinamento. Eles perceberam que existe, sim, uma didática diferente, uma forma de ver futebol diferente. Um cara que é estudioso e ali um pouco mais tranquilo, mais resguardado. Mas a gente sabe que dentro do vestiário o Wagner Mancini não é esse cara que ele passou a ser, na coletiva, um cara mais tranquilo, mais centrado. Não. Ele também é anímico. Ele também é um cara que agita e chuta o balde. Ele é um cara que é exatamente explosivo porque ele quer que as coisas aconteçam da forma que ele planejou, porque ele está passando isso. Essa é a parte que nós, torcedores, temos que entender. Ele realmente está mudando a situação. E precisava fazer algo, né? E agora mudou. Vamos ver contra o Atlético Goianiense. E a outra parte que é a mais fundamental, é a mais importante e a maior de todas, a torcida. Cara, o que a torcida fez é fundamental para o time do Grêmio dar uma sequência e esse apoio em todos os jogos dentro da arena. Eu vou deixar aqui para vocês. Eu até postei alguns vídeos de alguns torcedores que colocaram, estavam na arena. postei uns vídeos no canal que eu criei agora, o canal do Aqui é Grêmio Shorts. Vocês podem procurar Aqui é Grêmio Shorts. Vai estar lá os vídeos da torcida, tanto lá no CT, no treinamento, quanto na arena, no jogo contra a juventude. Então, entre lá no canal. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição para vocês. Aqui é Grêmio Shorts para vocês poderem já se inscrever também e acompanhar mais essa parte. E a torcida, mais de 15 mil pessoas acompanharam. 15 mil pessoas acompanharam o Grêmio. Mais de 15 mil, né? Isso é... No Brasil hoje não está ocorrendo. Está dando 10, 12... Teve, eu acho que alguém chegou a bater 15. Mas aconteceu que a torcida foi fundamental para esse momento do Grêmio. Beleza? Tamo junto. Dá o like, se inscreve. Ative as notificações para poder ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.